Olá, galera! Professor Ricardo Alencar, da Escola Aprender, fazendo aqui uma revisãozinha para o Edem, quem vai se preparar aí para o próximo dia da prova, não é isso? Então, vamos trabalhar aqui a ideia de progressão aritmética, PA, né? As sequências, progressão aritmética, uma PA. Por que é uma PA? Olha só a situação. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postos para iluminação ao longo de uma estrada retilinha, que inicia em uma praça central e termina na fazenda. Ok, esse aqui é só contexto, vamos lá. Como a praça já possui iluminação, o primeiro posto será colocado a 80 metros, outro a 100, outro a 120 e vai até chegar a 1.380 metros. Então, o que significa? Se eu tenho uma praça bem aqui assim, vou mostrar que a praça é aqui, tá? Praça. Beleza. A 80 metros da praça vem o primeiro, eu vou chamar isso de A1. A 120, aliás, A100 vem o segundo, eu vou chamar isso de A2. E o A3 eu vou chamar, está a 120, tá? E o AN, que é o que me interessa, está a 1.380, entendeu? Por quê? Porque vai colocando de 20 em 20 metros até chegar aqui. Você poderia fazer devagarzinho, né? Ah, o A4 é 140. Ah, o A5 é 160. Na quinta posição, né? Então, o A1 é o primeiro porte, o A2 é o segundo porte, o A3 é o terceiro porte, o A4 está aqui, assim vai, até chegar aqui, tá? Não precisa, né? Você tem a fórmula da PA, que é essa fórmula aqui, AN é igual a A1 mais N menos 1, R. Quem é o AN? AN, AN está aqui, é o termo geral, que é o que me interessa. O A1 é o primeiro, o N é o número de termos, e R é a razão, ou seja, a diferença entre um e outro, isso aqui é o R, tá bom? Você já está de cara vendo aí quanto é que vale o R, e ele até diz, ó, de 20 metros entre os portes. Você está vendo que é o A1, é o 80, e o AN é 1.380. O que é que eu preciso saber? Quantos portes serão implantados. Por quê? Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por porte, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses portes é, ou seja, o número de portes vezes o valor por porte, 8 mil. Então, a gente precisa descobrir o valor de N, tá? Então, bora substituir aqui na formulazinha, AN é 1.380, A1 vale 80, N vale 20, e R, aliás, N não sei, e R vale 20, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, 1.380 é igual a 80 mais, o número de portes que eu não sei, menos 1, vezes a razão. Tá bom? Facilitar a nossa vida aqui. Facinho, né? Só dividir toda esta equação por 10. Se eu dividir toda a equação por 10, deste lado e deste lado, o que é que vai acontecer? Não vai cortar só um zero, hein? Cuidado com isso. Você tem que dividir todo mundo. Eu só posso dividir por 10 aqui, porque 80 é divisível por 10, e o 20 que está multiplicando N-1 é divisível por 10, tá bom? Então, 138 dividido por 10, 1380 dividido por 10 dá 138. Aqui, olha, até pra você entender, tá? Fica 80 sobre 10 mais N-1. N-1 vezes 20 dividido por 10. Cuidado, hein? Pra não errar isso. Então, tá? 2 dá 8. Então, 138 igual a 8 mais N-1 vezes 2, né? Ficou mais, ponta bem menor. Vamos apagar um pouquinho essas coisas aqui pra não atrapalhar a gente. Certo? Beleza? Voltando aqui. Então, vai ficar 138, aí se o 8 aqui, ó, vem pra cá. 138 menos 8, né? É só subtrair aqui e tal. N-1 vezes 2 dá 2N menos 2, né? Faz aqui o produto distributivo, né? 2 vezes N e 2 menos... 2 vezes menos 1. Então, 138 menos 8 dá 130. 2N menos 2. Esse menos 2 está subtraindo. Aí, se a gente somar 2 dos dois lados, fica 132 aqui. Menos 2 mais 2 dá 0. Dá 2N. Olha, 2 vezes um número dá 132. Que número é esse? Basta você dividir, que é muito fácil, hein? Quem não sabe, vou dar uma dica. Eu estou aqui com o curso, o primeiro link da descrição, que vai te ajudar e vai te dar um tempo maior, né? Em relação aos seus candidatos. Então, se inscreve lá, conhece o curso Método Cálculo Mental, que vai te ajudar a fazer essas operações muito rápido, tá? Vou dar até uma dica. Olha aqui, ó. Aqui, eu posso dividir, ó. 120 por 2 dá 60. 12 por 2 dá 6. 66. Tranquilo e fácil, tá? N é igual a 66, tá? Então, 66 são os postes, vezes 8.000. 66 vezes 8, só repetir os três zeros. 8 vezes 60, 480. 8 vezes 6, 48. 480 mais 48, 528. 528. 1, 2, 3, 528.000, tá bom? Resposta da letra C. Beleza? Gostou? Até a próxima, pessoal. Compartilha, curte e conheça o nosso curso, tá bom? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho